Estamos aqui com mais um tutorial. Dessa vez vamos aprender a dança do chachado. Menino, mão na cintura. Sempre mantenha o corpo bem finado, olha pra frente com um belo sorriso no rosto. Que indique dançado ainda. O pezinho é assim. Um, dois, um. Um, dois, um. Sempre quando for pular, pira isso do chão. Pula não, se deslocar, certo? Então, podemos esterjar, põe a tela na frente pra voltar, certo? Um, dois, três, sete, oito. Tá com as horas. Vira! O Raquel. O meu peito. O Raquel. O Raquel. O Raquel. O Raquel. Pronto, acabou. Agora o próximo da... O Raquel. O Raquel. O Baian. O Baian. Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião Quem quiser aprender Peço favor prestar atenção Eu vou mostrar pra vocês Como se dança o baião Quem quiser aprender Só conversar a pessoa Menina, chega pra cá Eu não sei mais a letra Me seguir pra começar O baião Mas que baião Mas que baião Eu não sei mais que baião Não sei mais que baião Eu vou mostrar pra vocês Não sei mais que baião Quando chega o verão é um desastreio por dentro do coração, quem ama top, quem não ama top mais, toca menina, toca rapaz, toca menina, toca rapaz, toca menina, toca rapaz, toca menina, toca rapaz, toca menina. Só pra rapaz, só pra menina, só pra rapaz, tem nada que muda a pena, dói, amor que muda a pena, dói, amor que muda a pena, dói, amor que muda a pena, dói. Então me chato, mariquim, então me chato, mariquim, então me chato, ei, então me macho, então me macho, não me chato, ei, então me macho, não 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 A gente não vai assistir a segunda, a daquilha da boca. A gente não pegou a gente. A boca vai e está bem na frente. E vai se... Pega o que eu falo. Por hoje é só. Nos vemos no próximo tutorial. Bye, bye.